Vai tirar aqui Vai lá, gente Vai lá aqui Aaaaah 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 Eu sou moleira Não, vai dar nada Aaaaah Aaaaah Tô filmando Vem daqui, ó Vai pegar um pouco de água Vai pegar um pouco de água Pega o padrão Sou brada perigosa Vem foder, irmão Vou me molhar Sou brada perigosa, hein Ui Você é morfobia, irmão Eu não quero mais ficar É uma perigosa Sai daí É A Bruna Eu É Eu 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 Says це Foda Pega a bola aí Nossa ignorante como você cara Achei! Achei! Tô uma bochuda! Vai, futebol! Vai, bolo! Vai, bolo! Vai, bolo! Lata,oty! Vai, bolo! Vai, bolo! Vai, bolo! Vai, bolo! Foi, bolo! Já fui! Aqui vai, bolo! Eu já fiz quatro gols, mas dada pra ele. Ai! Odi! 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 Vamos cobre disso aí! Fala assim, o Danilo quer um gol. Começa do Emo também. Não! Odi! Vai, vai, vai! Se a gente entra, vamos lá! Ai, caralho! Odi! Odi! Ô Bruna! Torcemos por você! Ô! 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 Calma! Coloca! Gó! Sonore! Você não caiu nenhuma vez, né? Não, logo, logo! Vamos dar embala! Joga bola, Michel! Não, 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 Tete! Não, 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 Tete! GOOOOOOOL! Esse é o time, Tete! Aí, Zandrotas, só falta você, e o meio das meninas! O Tete, vai gol! GOL, vamos! GOL! Ô, Frenzel! Mais, baby! Ô, Michel, vai jogar lá! Já faltou ter um, né? É, Michel, foi menino, mas... É o dia do... GOL! GOL! Ai, cara, tô esquecendo! GOL! 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 Música